Se você gosta de games de RPG, eu tenho um ótimo game para indicar para você E o game se chama Baldur's Gate 3 O game vem sendo bastante elogiado, recebendo notas altíssimas pelos seus gráficos, jogabilidade e história Baldur's Gate 3 é um RPG que possui um combate baseado em turnos de visão isométrica A história do game se passa no mundo Forgather Roms O continente é gradido por alienígenas, conhecidos como devoradores de mente E essas criaturas introduzem uma espécie de parasita no cérebro do nosso personagem principal Mas, ao escapar das mãos dos predadores, descobrimos que o nosso protagonista e outras cobaias resistiram ao parasita Até ganhamos poderes especiais com isso Baldur's Gate 3 irá lançar dia 6 de setembro Inclusive no console Playstation Então não perca o seu tempo e faça logo a pré-venda do game